Por que é importante ter contingência de Pixel? Pixel é como um banco de dados do Facebook. Se você perde ele, todo orçamento que for investido também será perdido. Então, é importante você ter mais de um Pixel para poder anunciar. Por exemplo, é a mesma coisa que se você estivesse fazendo uma viagem de carro, e o seu pneu furasse e o seu carro não tivesse estepe. Você conseguiria resolver? Conseguiria resolver sim, provavelmente. Mas o transtorno seria imenso por você não ter uma contingência de pneu. Essa contingência ficaria dentro de um perfil matriz, onde só seria usado para guardar o seu Pixel. Essa parte você aprenderá nas próximas aulas. Você tem chance de perder o seu banco de dados. Mas, se fizer uma contingência legal, uma contingência bem feita, você não perderá o seu banco de dados. Lembrando que a teoria só tem validade quando colocamos na prática. E aí, vamos praticar? Nos vemos na próxima aula.